Bom dia, estamos aqui na Escola Zenil da Gama, entramos de penetra, gente, pelos fundos, ninguém sabe que é nós, que nós estamos aqui, somos a imprensa do Cris de Companhia e vamos daqui a pouco fazer entrevistas, né, entrar aí, fazer escova no cabelo, limpeza de pele, unhas, corte de cabelo e se vocês quiserem nos acompanhar, vem com a gente! Vem com a gente, vamos lá! Vem, vem, vem! Gente, tem bastante gente aqui! Com licença, com licença! Bom dia, como é o seu nome? Qual o nome do senhor? Meu nome é do Géu! Géu, o que o senhor está achando, essa função oficial aqui realizada pela Igreja do Evangelho Quadrangular, juntamente com a Segundaria da Associação Social, já pode ir? É um movimento muito bom, é uma iniciativa da Igreja, do povo de Deus! Iniciativa do povo de Deus, juntamente com a comunidade, com o IPL! Muito bem! Tu já fez a unha? Vamos fazê-lo! Fazer a unha, muito bem! Até o cabelo ficar seque! Vai! Vai! Oi! Oi! Você está gostando de café, irmão? Está maravilhoso! Não! O que é isso? Só um... ... acendente. A senhora quer se maquiar, irmão? Não, muito obrigada. Vamos se maquiar, vai. Vamos se maquiar, só para o nosso nome. Patrícia, eu estou trabalhando aqui na social da igreja. Isso, isso mesmo. É muito bem. Tá gostando? Parece que eu só perdi o fogo, assim. Tá, olha o cabelo velho. Tem um dormindo aqui. Tem um dormindo. Não quer ser filmado. Ai, gente, eu tenho que pensar no portão. Então eu vou foto. Obrigada, obrigada. Vamos fazer minha unha, vamos. Gente, tem bastante gente. Aqui, aqui, olha a filha da velha. Sai dos cabelos, corta os cabelos. Gente, muita gente. Não vai fazer o que é a mioza. Ah, não quer falar, não vai fazer o que é a mioza. Ah, não quer falar. É, não. Eu não queria cortar a velha. Eu não queria aparecer. A gente vai mandar o peixe do lado. Ah, não pode ir por aqui. O senhor vai fazer o que é aqui hoje? Seu nome, por favor. Nem fuma. O nome dela tem uma. Quando ela for, por favor. Nem fuma fazer o que é aqui hoje. O que você está fazendo aqui? Ela também não quer. O nome chegou no senhor. Bom dia, senhor. Qual o seu nome? o 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